Na prateleira de orgânicos, a Ernida escolhe com cuidado as frutas da semana. Ela conta que há mais de 30 anos só leva para casa produtos livres de agrotóxico e de adubos químicos. O sabor é diferente e o benefício, né? Os orgânicos têm ganhado cada vez mais espaço na mesa dos brasileiros. Se você não puder comprar tudo orgânico, compre uma coisa ou outra, vai fazendo essa transição e você vai sentir uma diferença. Incentivar o consumo e informar a população sobre os produtos orgânicos e seus benefícios é o que pretende a campanha anual de promoção do produto orgânico do Ministério da Agricultura. O governo pretende mostrar como é feita a fiscalização e controle para garantir a qualidade e como os consumidores podem identificar os orgânicos nos mercados. Todo o diferencial das nossas normas que trazem mais inclusão e que abraçam a produção da agricultura familiar, os sistemas participativos e a certificação por auditoria como formas de controle e maneiras de garantir a qualidade orgânica para os consumidores brasileiros e para o mundo também. Há cerca de 26 mil produtores de orgânicos no país, houve um crescimento de mais de 450% no número de produtores cadastrados nos últimos 12 anos. Hoje, o reconhecimento da necessidade para ter uma alimentação mais saudável e mais justa é muito grande. Obrigado. Obrigado. O que é isso?